Meus amores, então, a partir de hoje talvez os vídeos podem dar uma diferença por causa que eu comprei um tripé, mas ele é um tripé bonito, mas ele é ineficiente porque eu não consigo usar a câmera traseira, eu estou usando a câmera frontal, tá bom? Então depois vocês me falam aí se alteram muito a imagem para a gente ver o que a gente faz, se eu compro outro tripé, porque se ele corte Então aqui esse vídeozinho, essa parte do vídeo, eu vou anunciar por partes as plantas que eu vou mostrar algumas fotos aqui, tá? Floridas aqui eu tenho uma Catleia triane, cerulienses, olha só que planta muito bonita Tenho apenas duas plantas dessas disponível, tá? E também tem esse híbrido que eu fiz, eu tinha bastante desse híbrido, né? Mas quando eu fui para Valadares no ano passado, eu levei as irmãs dela e vendi tudo RL Segundo Enzelle com Catleia Thiago Rodrigo Suzuki com a Catleia Percivaliana Olha que escândalo essas plantas Ambas estão à venda, tá? A Catleia triane, qualquer uma, R$ 150,00 E esse híbrido, R$ 100,00 Agora, os vídeos, tá? Vai cortar porque eu vou mostrar fotos Eu tenho quatro plantas dessas para quem coleciona epidêndro Híbrido primário que eu fiz, que não floresceu ainda, que o registro vai ser vendido futuramente Epidêndro cristato com epidêndro chambúrguia O epidêndro chambúrguia é aquele epidêndro que a gente chama de macrocarpo Que tem uma flor bem laranja A foto dos progenitores vai aparecer aqui Tá bom? Apenas quatro plantas dessa R$ 80,00 cada Então, vamos para o próximo E aqui, meus amores, mais um híbrido primário Criado por mim de epidêndro chambúrguia Com epidêndro calanto Também planta que quando florescer o registro será vendido Oportunidade única Só tem dez plantas disponíveis Por R$ 60,00 cada Para quem gosta de epidêndro, coleciona É um híbrido primário E vai ficar maravilhoso A foto dos pais dele também vai aparecer aqui Aqui nós temos um híbrido complexo Envolvendo RLC chinês bronze Com RLC avanhã satisfação Vezes braçávula nodosa Já saíam alguns resultados Vai aparecer aqui os dois resultados para vocês verem Tá? Planta sim, sensacional R$ 40,00 apenas Oportunidade de ter uma braço catleia De flores grandes e coloridas Raríssima Celogene xirex Celogene xirex É uma planta Que tem uma flor com labelo preto escuro Vai aparecer a foto dela aqui também E é uma planta muito, muito bacana Para colecionador Tá? Essa daqui custa R$ 100,00 É só chamar no WhatsApp de vendas Todas essas plantas que eu mostrei Vão estar disponíveis também lá na Urquiloge Colecionadores de celogene Celogene Pactáquia Planta pré-adulta Bonitinha No ano que vem já floresce Provavelmente Eu acredito que sim E planta para colecionador Tá bom, gente? R$ 80,00 apenas Dá um cacho de flores branco Um cacho erecto Vai aparecer a foto aqui também Para vocês verem Certo? E é muito, muito bonito Gosto bastante Dessa celogene Meus amores Vou falar um pouquinho para vocês Sobre o gênero celogene Porque Como eu estou trazendo Duas novas espécies Para vender Inclusive tem também Celogene ruxene À venda E outras mais aqui Massagiana Suavelões Outras celogenes O importante é Adquirir o celogene Planta com substrato Que retém mais umidade Ou pode plantar Com substrato normal Brita, zero Casca de pinos Carvão e macadamia moída E você pode acrescentar Um pouquinho Um chorinho de esfagno No vaso Como eu tenho feito aqui Um exemplo Que também Para essas plantas Assim É essa folidota imbricata Eu plantei Com substrato normal E aí O que eu fiz? Por cima Eu coloquei Um pouquinho de esfagno Na berolinha Aqui do vaso Molha bem Molha bem Água escorre Mas sempre vai manter Uma leve umidade Aqui em cima Tá? Eu não aconselho Colocar esfagno No fundo Porque fica empapado Molhado Não respira Não seca E aí pode apodrecer As raízes Das orquídeas Talvez nesse vaso Aqui Vai dar para ver Melhor O que eu estou falando Eu faço uma caminha Não dá né gente Mas só para vocês terem Ideia O que eu quero dizer Aqui Essa planta Foi plantada Com Brita zero lavada Casca de pinos Carvão e macadamia moído Ok? Plantei Brita grossa também Coloquei no fundo Para dar um suporte E em cima Eu pego um cheirinho De esfagno Com palo de arroz Carbonizado E coloco ao redor Que vai favorecer A umidade Dessa planta Porque essa planta Precisa de umidade Então Quando a celógena Ela não é bem hidratada Ela vai ficar Igual a essa daqui Igual a Essa celógena Laurenciana Ela é plantada Em vaso de barro Onde que eu comprei ela E eu coloquei a venda Vendeu algumas E essa Essa e mais outra Ficou para trás A qual eu tenho Que replantar Nitidamente Vocês percebem O enrugamento Dos pseudobulvos Devido A falta de água E isso daqui Gente Pode ser dois motivos Excesso de água E falta de água Nesse caso aqui É falta Porque o vaso de barro Ele não retém Muita umidade Aqui só tem Brita carvão E Pinos Quando mole Escorre rapidamente E não dá tempo Da planta Sugar água E seus nutrientes Então a planta Ela sacrifica Os pseudobulvos anteriores Para gerar os novos Detalhe que Essa planta Não está feliz Nesse cultivo Apesar dela Estar vindo Floração Os pseudobulvos Das novas frentes São menores Que os anteriores Então Ela está sofrendo Aqui em casa Francisco Mas Se ela estava Mais bonita Maior Onde você comprou Por que na sua casa Ela está assim? Porque na outra estufa Onde essa planta É comercializada Recebia mais água E eu não tenho O hábito De molhar Orquídeas Com muita frequência Então o que eu faço? Eu planto De acordo Com as minhas regras Essa daqui Eu deixei passar Porque era Planta para venda Mas como não vendeu Eu vou replantar Para ela se hidratar Ficar mais bonita E O que vai acontecer? Vou colocar ela novamente A venda Na verdade Ela está à venda Se alguém falar assim Ah, eu quero Uma celulógina laurenciana Pimba Eu tenho uma celulógina laurenciana Para vender Aí a pessoa Vai ter que replantar Da mesma maneira Tá bom? Esse cantinho aqui Eu sempre faço vídeos Que é o cantinho Da meia sombra Da umidade Porque minhas celulógines Estão aqui Meus bubonfilos asiáticos Estão aqui Micro orquídeas Gomesa Muitas orquídeas Ficam nesse cantinho aqui Que é um cantinho Mais protegido Que eu estou até Reformulando Essa área aqui Comprei mais uma Planta doente Naturalmente Ela está com canela Seca Porque foi cortada Aqui Para tirar Os pseudobulgos mortos Na hora que eu vi Aqui Está meio amarelo Então quer dizer Essa planta está Realmente bem doente Já vou colocar ela Num balde Com água E fungicida Para que Alguma raiz Viva dela aqui E até mesmo Pelas folhas Possam absorver As propriedades Do fungicida E matar esse fungo Miserável Olha só que coisa Mais linda E depois Daqui a uma semana Eu vou Acoplar Esse pedaço De jangada De café Num cachepô Vou Dar uma Forrada Com madeira E vou Cuidar dela Para ver se Ela se desenvolve É uma Adrocattleia Ericoi Alba Híbrido primário De cataleia Varneri Alba Com adrolelea Prastens Alba Olha só que doçura Essa mulata Eu não podia Deixar passar Inclusive Vou até Aproveitar As políneas Dela Para fazer Minicatleias Deixa o like Meus amores Eu não sei Aí na casa De vocês Mas aqui Já tem tempo Que os sibídios Estão florescendo Antes mesmo Do frio chegar Olha só Que coisa Mais linda Os meus sibídios Todos floridos Aqui é um tipo De cultivo Que fica na beira Da telha Quase não pega Chuva E pega Toda a luminosidade Da parte da manhã E a luminosidade Está sendo suficiente Porque é visível Que os sibídios Estão assim Florescendo bem Tá Ali Minha coleçãozinha De begônias Na verdade Algumas Que é para vender Que é para vender Que eu Multiplico Não multiplico Eu adquiro E begônia É minha paixão Eu sempre fico Com uma de cada E aqui Os mais sibídios Ainda Que eu tirei Da estufa Porque eles vão Ficando muito grandes Cadê o cacho Ah está aqui Olha só Como está Um escândalo Os sibídios Catalea forbesi Ou Fidioglossa Gente Essa planta Está há muito tempo Na minha coleção E eu sempre usei Ela para fazer Híbridos Por causa Desse labelo Muito riscadinho Muito marcadinho Olha só Que coisa mais linda Sophronite cernua Uma planta Muito bonita Muito fácil De cultivo Se você quer Uma floração Laranja Bem rica Na sua coleção Adquira Sophronite cernua Inclusive É uma planta Bem acessível Meus amores Que são Apaixonados Por Catalea triane Plantas excepcionais Plantas maravilhosas Disponíveis Diretamente comigo Ou lá na Orquiloja Só chamar no WhatsApp de vendas Beijos Meus amores Cataleas aclande Disponíveis Catalea aclande Albensis E Catalea aclande Tipo Só chamar no WhatsApp de vendas E adquirir a sua Maravilhosa Epicataleia Memória Tamara Savoy Lued Híbrido primário Entre Adrolele Lauri Epidendro Cristato Feito por mim Gente Como é semente Tem aberto Muitas coisas Diferentes E essa daqui Com certeza É uma das mais Bonitas Que eu já vi No lote O meu Primeiro híbrido Complexo Eu cruzei Um híbrido Que já era Erle Segundo Denzel Com Cataleia Tiago Suzuki Cruzei Com Cataleia Persevoliana A planta Ficou belíssima Gente Que labelo Olha só Que cor Parece até Que tem Cataleia Doviana No cruzamento Essa daqui Está desabrochando Os bichinhos Acabaram Mordiscando Mas Plantinha Perfeita Gente Não é porque Minha filha E não é porque Detenho Meu nome Mas Essa Braço Cataleia Francisco Deusvando Híbrido Primário De Cataleia Máxima Com braçávula Tuberculata Veio Para ficar Olha só Que planta Mais magnífica E o que eu queria Aconteceu Que é ficar Uma planta Com características De braçávula No entanto Com coloração Rosa E labelo Estriato Uma perfeição Sofronite Zuit Higieniena Rosa Sendo cultivada Num cilindro É uma boa opção Para a galera Que tem dificuldade De manter A umidade Da sua planta Qual é a vantagem Do cilindro O cilindro Ele é úmido Porque Ele é composto De esfagno E palha De arroz Carbonizada Toda vez Que você molha Ele fica Bem molhadinho E demora Mais para secar E assim Tornando O cultivo Mais propício Para esse tipo De orquídea Que é exigente Com relação A umidade Do ar Então dá muito certo A planta Fica com um vegetal Bonito Hidratado Ok E também Favorecendo Do seu desenvolvimento Já que é um tipo De planta Que é muito exigente Com relação A umidade Meus amores Kit de encíclias Diretamente comigo Ou lá na Orquilogia Encíclia Faule Espécie Pré-adulta Encíclia É Alata Com Fucata Encíclia Alata Com Bipapulares E Encíclia Tampensis Com Fucata Essas quatro Plantas Maravilhosas Por apenas R$ 150 R$ Você vê Nova espécie De acentera Com afinidade Acentera Pectinata Planta bem peculiar Muito bonita